Vem! Vem! Tá com medo? De matar ou de morrer? Vamos lá, Tô! Essa é a única chance! Só assim a gente vai poder ficar junto pra sempre! Também isso você vai deixar pro Zezinho fazer? Vem! 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 Pra sempre! Vem! Vem! Você tem que morrer comigo! Não me deixe! Vem! Não me deixe! Vem! 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 Por que você me traiu, Nando? A gente tinha que morrer junto pra ninguém mais me separar. Eu não queria fazer isso. Você me forçou. Não tá escrito. Agora você não pode fazer mais nada. Você morreu comigo. Por amor. Eu vou sair daqui. Eu vou salvar você. É nesse quarto que eu devo morrer. Vamos viver juntos. Vamos reanjar a ter filhos. Vamos ser felizes. Meu menino Jesus no presépio. Você não pode esquecer. Eu não vou estar aqui quando ele chegar. Você é louco. Aí. Vai lá. Eu지가im. Eu vou abrir você toda. Não! É isso! Não vou morrer! Não vou morrer! Isso não vou ter feito! Isso não vou ter feito! Eu canto isso! O que é isso? Tencinho, para com isso, menino! O que é isso? O que é que há? Com medo de quê? Achei que a moça estava mexendo nos olhos. Ela está pedindo para alguém fechar os olhos dela. Você não percebeu, não? Sei lá, estou descendo! Muito obrigado!